Enquanto eu corri, assim eu ia lhe chamar, enquanto corri a barca Por minha cabeça não passava não, só, somente só Assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só Assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só Assim vou lhe chamar, assim você vai ser Preta, preta, pretinha Música Enquanto eu corri assim eu ia me chamar Enquanto eu corri a barca Enquanto eu corri a barca Enquanto eu corri a barca O que a cabeça não passava Só, só, nem de só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, 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 nem de só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, 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 nem de só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Enquanto eu corri a barca Eu ia me chamar Enquanto eu corri a barca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a porta e a porta e o pássaro Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro E vivo avoando, vivo avoando Sem nunca mais parar Ai, 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 a saudade não venha me matar Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Shama Shama